Abertura 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 check yourfer Gol, gol! Sous-titrage Société Radio-Canada Parc питiliation A interne Parc exch� Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Galão,isha! Galão, Show Felix, Arkansas, é a seguinte... Parque, 찍ou que não Ilhança! Parque, Valão! Parque, valão! Vamos lá, vamos lá. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 야야야 22, 22, 22. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?